O Enem é o seguinte, o Senado Federal, são as notícias mais recentes, pediu uma auditoria no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e é o órgão responsável por formular, por fazer a prova do Enem. Então, o Senado pediu que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria nesse Instituto e também a Defensoria Pública pediu para o INEP certificar, comprovar a lisura da prova. Está tudo bem, não vazou nada, ninguém está sabendo das questões. É fundamental para que haja uma concorrência leal entre os estudantes e, além disso, provar também que a prova está de uma maneira equilibrada. Que alterações que foram feitas, e isso foi noticiado pelo Estadão, foi um furo de reportagem do Estadão, para certificar de que essas alterações que foram feitas, questões retiradas, algumas voltaram, não só essas provas não vazaram, essas questões não vazaram, como também elas mantiveram o equilíbrio da prova, para que seja uma prova de novo. Nem muito fácil, nem muito difícil, uma prova justa. O Enem virou notícia por causa também de declarações do presidente Jair Bolsonaro nessa visita que ele está fazendo lá no Oriente Médio. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, as questões da prova do Enem. Surgiu a suspeita a partir da fala do presidente, agora o Enem está ficando com a cara do governo? Como assim? Ele viu a prova? Quem viu a prova? Quem contou isso para ele? Muito obrigada pela sua presença aqui, professor doutor. Olá, Luciana, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, eu vou dar um breve currículo aqui para o nosso entrevistado maravilhoso, muito feliz de você ter aceito aqui o nosso convite. Ele obteve o duplo doutorado pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, atuando nas áreas de avaliação educacional e análise de dados. Foi coordenador da avaliação externa em Sobral, no Ceará, que sabemos que é uma cidade-município que virou padrão mundial de educação. Não é pouca coisa o que aconteceu em Sobral, então, isso realmente mostra aí as credenciais do nosso entrevistado de hoje, sem sombra de dúvida. E também consultor individual de avaliação de políticas públicas educacionais do Banco Mundial. Trabalha, já trabalhou também na Secretaria de Educação do Ceará, Educação Estadual do Ceará, e atualmente é membro da equipe do programa Cientista, chefe da Educação Básica da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, a FUNCAP, e é membro do Conselho Nacional de Medidas Educacionais dos Estados Unidos. É isso mesmo? Que currículo maravilhoso! É isso mesmo, Luciana. Mas não se assuste não, viu? Eu sou normal, tá? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É, como eu disse, é um privilégio nosso tê-lo aqui, porque é uma pessoa absolutamente credenciada para falar sobre a importância de uma prova como o Enem, que envolve milhões de candidatos e que garante a oportunidade para esses candidatos de mudar de vida, de melhorar de vida, ingressando numa universidade, ampliando seus conhecimentos. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor recebe essas notícias, essas suspeitas que recaem agora sobre o Enem, tanto pelas falas do presidente Jair Bolsonaro, quanto por essas informações divulgadas pelo jornal Estado de São Paulo, de que itens foram retirados, modificados, retornados, pessoas estranhas circularam por ali. Como é que fica? Olha, Luciana, a gente faz aqui uma análise sem muita paixão e tentando entender como que isso impacta verdadeiramente em uma avaliação dessa natureza, dessa magnitude, para que oportunize aos candidatos um processo seletivo com a lisura que deve existir. E a gente precisa primeiro entender, pelo menos sob o meu ponto de vista, a conjuntura. Acho importante a gente entender a conjuntura. Primeiro entender que o INEP é o principal órgão brasileiro responsável por todas as avaliações em larga escala em nível nacional. Isso o Enem é uma delas, mas nós temos tanto o Saeb, que avalia a educação básica nos níveis ensino fundamental, anos iniciais e finais, tem o PISA, o famoso Exame Internacional de Avaliação dos Estudantes. Todos esses exames estão associados ao INEP. E o INEP, por congregar tantos exames, ele acaba sendo uma referência mundial de políticas públicas, de geração de evidências e dados para basear políticas públicas educacionais. Então, a gente tem no INEP, na verdade, um órgão de muito respeito e muito orgulho do que foi construído ali. Esse é o primeiro ponto importante para a gente começar aqui a nossa análise e a nossa discussão. O outro ponto é o seguinte. Dado que o Enem passa por um processo de elaboração, esse processo precisa seguir um protocolo. E esse protocolo não é o Tomás quem define, não é o presidente, não é o ministro, não é o diretor do INEP. Ele é um protocolo que a ciência define. Então, quando a gente elabora um protocolo para uma prova dessa natureza, a gente não está usando um achismo. Ah, eu acho que eu devo elaborar dessa forma porque eu acredito ser a melhor. Não é assim que funciona. Por trás do Enem, existe todo um arcabouço estatístico que precisa ser levado em consideração para que uma prova dessa natureza seja aplicada para todos em condições de igualdade para lograr êxito nesse exame. Então, existem premissas importantes que precisam ser levadas em consideração. Não apenas um por não acreditar ou não gostar de algo, ele fazer do jeito que ele quer fazer. Não é assim que funciona. Pelo menos não ao nível do INEP que nós conhecemos ao longo de todos esses anos. Então, essa é a análise preliminar que a gente faz dessa... de toda essa confusão que está havendo, na verdade, no entorno do Enem. E, inclusive, vale citar também os 37 funcionários e esse foi outro ponto que levantou também essa suspeita sobre a prova de 2021. que pediram desligamento do órgão, alegando perseguição por parte do atual presidente Danilo Dupaz, ou Dupaz, alegando clima de desconfiança, de insegurança, uma insatisfação generalizada. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele esteve numa comissão da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação, ele seria convidado, mas nem foi, apareceu lá para falar sobre essa discursa polêmica toda. Garantiu que não tinha havido interferência nenhuma, aliás, como fez também o próprio presidente do INEP. E diz o ministro da Educação de que essa insatisfação dos funcionários não tem nada a ver com a prova, com as questões, com segurança, com nada disso. Segundo ele, é uma questão de gratificação. É uma questão de dinheiro que esses funcionários não iriam receber e que, por isso, teria gerado essa insatisfação generalizada. Eles dizem que não, enfim, foi a versão do ministro. Mas o fato é que temos os próprios funcionários do INEP dizendo isso, que há desconfiança, que há insegurança, e aí? Isso é algo extremamente preocupante. Acho que é primeiro entender que, se fosse apenas um, dois ou três funcionários, a gente até poderia entender que existe mais funcionários lá dentro, responsáveis por toda essa dinâmica do próprio INEP. Mas quando a gente tem um número significativo com mais de 30 funcionários, aí realmente causa preocupação, inclusive a grande maioria deles sendo coordenadores do próprio instituto. Então, realmente causa uma estranheza, causa uma preocupação, mas eu queria tranquilizar, principalmente, aqueles alunos que vão fazer, os candidatos, na verdade, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que essa avaliação já estava pronta. Com toda a absoluta certeza, pelos protocolos que o INEP segue, essa avaliação já estava pronta há três, quatro meses atrás. Então, os eventos recentes que vêm acometendo o INEP, eles vão impactar, sim, a estrutura do órgão, vão impactar o futuro, um futuro muito próximo, mas para aqueles que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio agora, nos próximos dias, o exame já está pronto, certo? Eu queria deixar essa... dar essa tranquilizada nos candidatos, para que a gente não tenha também um pandemônio em cima de uma situação que vai afetar psicologicamente quem vai fazer um exame dessa natureza e desse porte. Mas, professor, e essa denúncia que foi feita pelo jornal Estado de São Paulo, essa revelação, eu não sei nem se é uma denúncia, porque não sei se isso é normal a essa altura do campeonato, de que questões, 24 questões, teriam sido retiradas da prova, algumas delas, se eu não me engano, 13, eu não estou vendo onde é que eu anotei isso aqui, mas, se eu não me engano, 13 retornaram à prova modificadas, e as outras 11, portanto, foram retiradas, excluídas, e não sei se foram substituídas. E isso, o temor é que isso interfira justamente no equilíbrio da prova, nessa sistemática toda que o senhor acabou de se referir aqui, que é tão relevante e fundamental para o sucesso da prova, para a justiça da prova. Exatamente, esse é o ponto, para a justiça da prova, a prova precisa ser justa. Isso indica que caderno A, B ou C precisam ter o mesmo nível de dificuldade. Você excluir ou incluir itens em um processo ainda de construção da avaliação é algo natural, Luciana, é algo que costumeiramente acontece. Por que isso acontece? Porque a hora, vez por outra, um revisor da avaliação deixa passar uma informação que não deveria estar contida ali na prova, por exemplo, uma palavra de baixo calão, uma inverdade de fatos. Ou um fato de povo, uma notícia que tenha sido muito comentada e que se entenda que vale a pena colocar na prova. Exatamente, exatamente. Mas a gente precisa ter cautela, porque existe um processo chamado de pré-teste do Enem. Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas todos os itens, todas as questões do Enem, antes da aplicação que nós conhecemos agora, ela é pré-testada. Então, um conjunto de escolas no Brasil é selecionado com algumas turmas, é rodada algumas questões com eles, é aplicada algumas questões com eles, para que a gente tenha uma mensuração da dificuldade desse item, dessa questão. E a gente conseguir compor cadernos que sejam adequadamente difíceis ou com nível de dificuldade equânime, um para o outro. Então, não é porque eu quero fazer uma avaliação com uma questão X ou Y que eu vou conseguir incluir essas questões no caderno. Não é assim que funciona. Essas questões precisam ter sido pré-testadas anteriormente, elas precisam estar dentro do Banco Nacional de Itens, o BNI, que é uma plataforma segura do governo do Inep, que contempla todos os itens de todas as avaliações que o Inep faz. Então, não é apenas, ah, eu quero fazer uma prova, eu quero modificar uma prova, está aqui um item meu, cola lá que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, a gente tem a garantia de que todas as provas que estarão no exame do Enem foram para esse pré-teste, já estão aprovadas, digamos assim. Seria o protocolo correto. Esse é o protocolo. Se houve alguma mudança, e aí a gente precisa investigar. Porque aí a gente fere todo o processo de construção de uma avaliação de larga escala, como é o caso do Enem. É isso que veio fazer o Tribunal de Contas da União, a pedido do Estado, e também agora essa investigação a pedido da Defensoria Pública. Olha, segundo o que foi dito, nessas mudanças, haveria essa questão muito ideológica do atual governo. Por exemplo, teria havido a substituição do termo ditadura militar por regime militar. E aí veio a revista Piauí levantando alguns casos de 2019, a que eles tiveram acesso, em que houve também mudanças parecidas, de ditadura militar para regime militar, várias outras questões excluídas nesse momento ali de decidir qual questão entra ou não, gera polêmica desnecessária, ou falando de temas delicados para esse governo, como aborto, armamento, a própria questão do regime militar, da ditadura militar, enfim. Aí entra uma questão. Se, de fato, há essa preocupação em quem faz a prova, em corrigir estes detalhes, em tirar questões desnecessariamente polêmicas, como é que fica a redação? Professor, se eu colocar lá regime militar ou ditadura militar, isso vai fazer diferença no resultado da minha prova? Provavelmente não, Luciana. Por que eu digo provavelmente? Isso, provavelmente não. O INEP faz uma seleção de corretores de redação em nível nacional. Então, nós temos corretores de todo o cenário nacional que participam de uma plataforma. Essa plataforma é uma plataforma segura do INEP. Então, tem todo um protocolo também para que esses professores façam esse tipo de correção. Eles recebem um treinamento técnico para executar uma correção de redação conforme os parâmetros que estão determinados pelo próprio edital do Enem. E aí tem uma coisa interessante. Uma mesma avaliação, uma mesma redação é endereçada para dois professores ou dois professoras, enfim, dois professores para eles corrigirem. Se houver algum tipo de divergência na nota desses professores, essa avaliação, essa redação precisa ir para um terceiro árbitro, para um terceiro avaliador, para um terceiro corretor. Porque se não houver divergência, significa que os critérios técnicos avaliados pelo avaliador A e pelo avaliador B, eles estão coerentes e o aluno tirou aquele lá, 920, naquela redação. Mas se ele tiver diferente pontuação, vai para um terceiro e que sai, inclusive, para um coordenador de processo de correção de redação quando é o caso esdrúxulo, que dificilmente acontece quando a gente tem notas diferentes para os três avaliadores. Então, essa forma é como se procede a correção da avaliação, de uma redação. A gente chama de painel de especialistas. Tá, legal. Tá certo. Com relação a essas censuras ou correções, eu vi aqui que questões, em 2019, sobre feminismo, além dessas que eu falei, armamento, maioridade penal, consideradas polêmicas desnecessárias, foram retiradas da prova. Uma questão, por exemplo, de Donald Trump e Israel, o governo de Israel, foi retirada da prova. Há notícia de que isso já tem acontecido em anos anteriores, professor? Esse tipo de preocupação na formulação das questões? Olha, Luciana, isso não fica dentro dos manuais. Essa informação não fica dentro dos manuais. Mas quando você vai para um processo de elaboração de itens, vale ressaltar que o INEP faz um chamamento público. Todos os professores do Brasil são convidados a participarem desse processo de elaboração de itens. Aqueles que têm experiência, obviamente, partem na frente, então tem uma pontuação maior de currículo, vão, são convidados pelo INEP para participar desse trabalho. E lá, a gente tem uma certa orientação de que a gente precisa elaborar itens que sejam itens que verifiquem o desempenho ou o processo cognitivo do aluno. E que se puder evitar questões polêmicas, a gente evite. Eu acho que é... Isso não é apenas para o ENEM, mas para qualquer outro processo seletivo. Se a gente vai pensar numa avaliação que mede conhecimento, a gente precisa entender que o conhecimento não está atrelado ou vinculado obrigatoriamente à polêmica. Então, se nós tivermos ali a possibilidade de deixar a polêmica de lado para focar no que realmente a gente quer, ok. Ok. Não vejo nenhum demérito nisso. Há um demérito quando a gente tem dentro de uma avaliação um item, uma questão que coloque uma minoria desfavorecida numa situação complicada, digamos assim, difícil. Eu não vejo com bons olhos, né? Então, a gente precisa ter essa dosagem, sim, e isso acontece. A gente tem um protocolo tanto de elaboração quanto de revisão dos itens, inclusive com um painel de especialistas. O item para chegar no ENEM, numa prova do ENEM, ele deve passar... Um monte de gente. Pelo menos por umas 15 pessoas especialistas na área. Não necessariamente apenas do INEP. O INEP coordena esse processo. Essas pessoas são pessoas de universidade, de institutos federais, de escolas, tá? Então, tem realmente uma equipe trabalhando nessas validações. Certo, certo. Eu estou vendo aqui o pessoal falando de questões de religião, também, a Raquel Seabra falando que questões do movimento negro também foi retirada. Acho que isso foi do ano passado, ou retrasado, né? Teve uma história dessa, eu me lembro também. A Neide Andrade. Neide, um beijo, querida amiga. Quem disse que esse governo segue protocolo? Tenho minhas dúvidas. Eis a questão, né? É saber até que ponto, por exemplo, essa história de que teriam entrado pessoas estranhas ao processo dentro da sala-cofre, onde é proibido entrar até com celular, celular, ou até com papel e caneta, né? Então, isso também tudo deixa as pessoas aí um tanto preocupadas com relação a isso. Mas o senhor, então, está confiante de que, apesar das polêmicas, apesar de um corte aqui ou ali, que pode se chamar de censura ou não, dependendo também de como se enxergam as coisas, essa vai ser uma prova, o senhor acredita, correta, justa, e apesar dessa reclamação dos funcionários do INEP? Ou o senhor acha que podemos ter surpresas depois da prova e aí só piorar a situação? Eu acho que a gente pode ter, sim, algum tipo de surpresa desagradável depois da prova. Eu acho, sim. Quando eu falo que eu confio no INEP, e eu falo isso publicamente, pela toda uma história e estrutura que o Instituto tem, isso não quer dizer que adentrar uma sala-cofre alguém desautorizado já é um problema sério. Alguém fora da equipe de construção desses itens que só podem manipular o item dentro da sala-cofre teve acesso à avaliação já é outro caso seríssimo. Então, isso precisa ser realmente investigado. Eu acho que aí a gente tem um ponto de atenção importante. Para a aplicação do exame, eu não estou vendo até o momento o problema. Então, a gente vai ter a aplicação do exame nos protocolos estabelecidos em edital e a gente vai ter lá cada aluno nos dois dias fazendo lá a sua provinha. Mas, posteriormente a isso, sim, eu acredito que a gente possa ter problemas se for detectado ou provado que houve algum tipo de interferência fora do protocolo estabelecido pelo INEP de construção e validação desses cadernos de avaliação. Tomara que não, né? Meu Deus, mais essa confusão depois de anos tão difíceis que tivemos. 2019 já começou ali a polêmica, 2020 pior ainda com a pandemia, tanta gente não tendo condição de fazer a prova, havendo uma baixa adesão como houve. Esse ano, da mesma forma, é muito triste o que a gente está vendo acontecer e tendo o presidente desacreditando o exame, a seriedade das pessoas que elaboram essa prova tão importante para o país. Bom, vamos falar na prática, dia 21 são as primeiras questões de linguagens e ciências humanas, né? Dicas, professor, por onde começar, como fazer uma boa prova, será que o senhor que é especialista nisso, pode dar alguma dica aí para o pessoal? Posso dar sim, Luciana, posso dar sim. Bom, também, isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Esquece, vai com a cabeça limpa, esquece. Isso, durma bem, se alimente bem, vá tranquilo para uma avaliação dessa e a minha dica principal é a seguinte, o exame nacional do ensino médio, ele é corrigido por conta, por um modelo estatístico chamado teoria de resposta ao item. Então, mas isso é técnico demais, não vale a pena trabalhar sobre, falar sobre isso. Não precisa você entender exatamente o que é o modelo, mas esse modelo, um ponto importante dele é o seguinte, ele identifica a coerência das suas respostas. Se você é um aluno que conseguiu responder as perguntas mais difíceis do exame e respondeu erradamente as mais fáceis, a sua nota vai ser penalizada. Então, leia a prova, observe aquelas questões que são as mais fáceis ao seu conceito, no seu entendimento. Provavelmente, as questões que são fáceis para você vai ser fácil para o colega que está do lado do candidato fazendo também essa avaliação. Essas questões mais fáceis, elas terão um impacto maior na sua nota do que as questões mais difíceis. Então, leia a avaliação, verifique no seu conhecimento que questões mais fáceis são essas, identifique, marque, se já for para responder, já responda ali na hora no seu exame e deixe obrigatoriamente as mais difíceis para o final, aquelas que você tem mais dificuldade, mais, não tem tanta facilidade no conteúdo também. Então, essa é a minha dica, é uma dica que é baseada num conhecimento estatístico, mas que ela é muito útil para quem vai fazer um exame dessa natureza e utilizando essa técnica para ser corrigida, que é o... Dica valiosíssima. E a redação é outra coisa muito importante, né? Há quem fale também de começar pela redação. O senhor acha que é uma boa ou não? Aí vai de candidato para candidato. Isso realmente vai muito de candidato para candidato. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho facilidade na redação, eu começo por ela? É isso? Exatamente. Exatamente. Se você olha o tema da redação, a minha sugestão é, se você olha o tema da redação, dá o estalo, opa, deu o estalo, sei tudo sobre esse tema, estudei, vi no jornal, vi no blog e tal, entendo, sei falar sobre o tema, comece pela redação. Ponha tudo que está naquele fervilhão de informações na sua cabeça, ponha tudo no papel, primeiramente no rascunho e logo depois para a folha impressa da redação. Acho que essa é a grande sacada sobre a redação. porque tem vezes que você olha o tema e você diz, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Quem sabe até no meio da prova te dá uma inspiração. Exatamente. Olhei a prova, namore um pouquinho com ela, aqueles primeiros dez minutos, namore com ela, verifique o que você sabe, o que você não sabe, marque alguma questão, isso aqui eu acho que eu sei, isso aqui vai sair fácil, principalmente no segundo dia onde a gente tem avaliações de cálculo. então fazer essa boa administração do tempo também é muito saudável nessa avaliação. Professor, antes de eu me despedir, me surgiu uma pergunta com relação a essa fala do presidente Jair Bolsonaro que está ficando com a cara do governo. O senhor acha, pode ser, por exemplo, que alguém tenha falado olha, presidente, tinha umas questões lá com esses termos tais e tais ou esses assuntos, nós retiramos. será que foi só isso que chegou a ele o que seria talvez ok? Ou se for só isso, isso pode acontecer, ele saber de uma orientação geral que foi dada e que está sendo seguida porque, afinal de contas, é o governo atual e ele vai fazer a prova do jeito que ele acha que tem que ser feita. Será que, se for assim, tudo bem? Se for assim, tudo bem. Se for assim, tudo bem. o problema é quando há a exposição das questões. Aí sim, a gente tem um problema grave de segurança e da lisura desse processo, impactando principalmente na proficiência que é a nota adquirida pelos candidatos. Tá certo. E agora, para encerrar mesmo, a pergunta da Aline Rodrigues. As mais difíceis, chuta ou deixa em branco? Chuta, né? Pelo amor de Deus. Chuta, Aline, pelo amor de Deus. Chuta. Há método para chutar? Essa é boa, hein? Existe algum método para chutar, professor? Olha, essa é uma resposta de um milhão de reais para quem trabalha com o Enem, tá? Mas tem uma... Geralmente, eu posso facilitar a tua vida, a vida do candidato aqui. Geralmente, quando a gente elabora uma questão, a gente tem cinco alternativas possíveis, né? Dessas alternativas, uma é o gabarito e as outras quatro é o que a gente chama de distrator. São as alternativas incorretas. Mas, geralmente, a gente sempre fica em dúvida entre duas. Lembre da época que vocês faziam prova? Sempre a gente fica em dúvida entre duas. Então, leia com calma, com atenção as alternativas, eliminem aquelas que você errar, tem certeza que não fazem parte para que o seu chute seja o mais certeiro, entre aspas, possível. Essa é a minha sugestão. A dica. Tá bom. Professor, muito obrigada. Vou deixar aqui um aviso para todo mundo, então, que os portões abrem ao meio-dia, só pode entrar até a uma. Programe-se, leva a caneta preta, tem que ser transparente, com um tubinho transparente ali para não ter cola, levar um lanchinho, enfim, celular, relógio, high-tech, nada vai poder ser usado, óbvio, né? E uma boa prova para todo mundo. Professor, muito obrigada, mais uma vez, participando aqui com a gente, professor doutor Tomás Veloso, pela primeira vez, participando aqui com a gente, que seja a primeira de muitas, qualquer coisa, voltaremos a falar sobre esse assunto, professor. Muito obrigado, Luciano, e desejo também a todos uma boa avaliação, espero que essa conversa aqui tenha, de certa forma, tranquilizado os candidatos. esse público é a minha maior preocupação. Grande abraço a todos, e uma boa noite. Como o senhor disse, vai para a prova com a cabeça livre dessas polêmicas, dessas conversas, vai com tudo que você estudou. Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo pela presença, bacana, né? Deixa aí o seu like para a gente, deixa o seu comentário, o que você achou dessas dicas aí que o professor Tomás deu para a gente, acha que são válidas, vai usar na prova, vai repassar o conselho aí para alguém, e claro, quero saber a sua opinião sobre essa polêmica do Enem. Então, deixa aqui o seu comentário para a gente, se é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho